Bom, começando o Bela Máquina Especial, hoje recebendo pela segunda vez aqui no Portal Terceiro Tempo a Bia Figueiredo, que participou da terceira edição da São Paulo 1 de 300. Aliás, das três provas, você participou das três, né, 2010, você foi a melhor estreante, inclusive, décima terceira colocada. O ano passado não chegou, infelizmente, e esse ano estava fazendo uma corrida no ritmo muito legal, né, Bia? Chegou para a sétima colocação, teve alguns probleminhas, com a missão, né, por conta do pit lane, que você disse que não entendeu, né, na coletiva, depois você vai explicar para a gente. Depois daquele toque, né, que você teve, enfim, com o Carpenter, né, com o Ed Carpenter. Enfim, faz um resuminho da tua prova, da tua avaliação que você faz da tua terceira participação aqui em São Paulo. Obrigado. Muito bem, é um prazer. Acho que a prova foi muito bacana, né, foi meio estar com uma grande turma, porque a diet e o esporte, a gente começou a interagir, eu meio que namoraram, e isso foi um ano passado. E acabou com o sétimo que a gente fazia essa etapa de São Paulo em 500 mil vezes em Janápolis. Então, eu estava muito feliz, mas sabia que teria essa etapa de São Paulo, né. O São Paulo era muito curto, então tem um treino, são intervalos pequenos, mas eu sabia que ia ser uma crescente aí no final de semana. E, realmente, a prova foi a melhor parte, né, a prova é que eu conseguia andar bem. A gente teve como me colocar pra dar tudo pela frente, pela parte de estratégia, a gente se manteve lá, cheguei a arrumar a quinta locação, e essa é a minha parada. Mas aí, a gente teve alguns, né, precauços também no meio do caminho, eu acabei de montar uma permissão, começar pra, por a entrada do pit, pra ser muito rápida. Eu achei estranho, porque eu achei que eu tinha entrado na velocidade correta. Mas tem um botão limitador ali, como é que funciona? Aproveita e explica. A gente tem um botão que é limitado na velocidade, é a única coisa que, quando o piloto controla a entrada, né, a linha, a gente freia o mais dentro possível, eu não perdi muito tempo, né. Eu posso ter passado, talvez, um pouquinho e não percebi, mas eu preciso entender aí, realmente, qual foi a velocidade, até para entender se a gente estava com problema ou realmente foi demais. Mas, na minha cabeça, eu achei que eu tinha feito tudo correto, então, me surpreendeu a primeira posição. E a segunda posição, porque eu tornei o capo, entendeu? Porque eu tentei ultrapassá-lo, eu acho que ele não me viu, eu acabei tocando na roda traseira dele, e ele rodou, mas, pra mim, ele não me deu espaço, né, eu troquei por dentro, eu me deu espaço e a gente acabou batendo. Isso é um choque de vida, né, aí vai do comissário, enfim, dos comissários, avaliar. É uma conversa que eu vou ter que ter com o diretor de prova, aí é um diretor de prova novo, eu preciso entender como ele pensa, né, se ele é muito rígido ou ele tem aí uma folga, eu preciso realmente conversar com ele, porque em Dianápolis a gente não pode cometer nenhum erro, e, então, isso vai ser importante pra eu entender, e, mas assim, terminando aí da São Paulo, acho que foi uma pedáfora super positiva, a gente tinha condições de ter terminado bem, esse editado não demonstrou a nossa performance na corrida, mas eu fiquei feliz aí, né, de ter andado na frente, de ter me gostado, competindo, de ter feito boas ultrapassagens, isso foi legal. É, isso foi bacana, porque eu até comentava com a Bia, né, lá na coletiva, pós-corrida, que a vibração foi grande, inclusive, na sala de imprensa, né, todos os jornalistas aplaudindo as duas ultrapassagens da Bia, eu conversava com o Tufano, que assistiu a corrida, lá no, pertinho do S, ali, do samba, né, e a galera, ele falou, olha, Marcos, a galera vibrou demais, né, com as tuas ultrapassagens, foram muito legais. Aproveitando de falar de ultrapassagens, as relargadas, né, eu até perguntei isso pro Barrichello, né, porque a dinâmica de relargadas na Fórmula 1, fila indiana, e na Indy, em filas mudas, né. Como é que foram as tuas relargadas? Você tem sempre a mesma estratégia nas relargadas? Ou cada situação é diferente? Porque tem pilotos que vêm babando, né, o Takuma Sato, por exemplo, na penúltima relargada, foi ali que ele subiu ao pódio, né, foi realmente uma condição. Como é que você administra isso, Pia? Na tua cabeça, cada caso é um caso, você prefere ser mais conservadora, fazer o feijão com arroz? Como é que funciona isso pra você? Acho que cada caso é um caso, né, se você sentir... Eu mais ou menos sou mais segura, eu gosto de fazer kamikaze, né, porque o risco de você da aba é muito maior, aí também pode ser doteria, você pode ter nem que ganhar e se dar bem. Mas, em todas as relargadas, eu fiquei atenta, eu só poderia ganhar um por duas posições, logicamente. Infelizmente, na penúltima relargada, a minha fila, que tava ali por fora, na dois, ela parou repentinamente, na porta, tava ali embaixo do dois, e não consegui parar, porque eu não vi o acidente acontecendo, né, eu acho que até, nos próximos anos, a gente deve ter alguém ali na bancada, comentando o meu, pra onde ir, porque eu não vi, e isso realmente acabou atrapalhando muito a nossa corrida, e eu acabei até tocando o toro, porque eu acho que ele ia conseguir parar, mas ficou muito bem a muita embalada, porque eu não vi o acidente, eu achei que já tava tudo certo, e já tava com o pé ali no acelerador, então foi um apelo. Eu, assim, eu tava ligada, pra não perder a oportunidade, mas sempre muito mais cautelosa, pra gente passar a ir pela curva, e terminar com a liga. Esse ano você fez a prova de São Paulo, pela melhor equipe até agora, nas duas edições anteriores, você correu pela Drag & Rainbow, no primeiro ano ainda, não foi toda a temporada, no ano passado sim, esse ano você tá numa equipe extremamente mais, extremamente bem estruturada, que é o caso da Andrade Autosport. Muito diferente a relação com a equipe, e outra questão, pelo fato de você ter entrado só na quarta etapa, quer dizer, teve um carro novo, você tá com um carro totalmente, inteiramente novo. é muito diferente esse carro em relação a um carro usado até o ano passado? Então, o Amazon Primeiro Andrade é uma interação boa, eu passei os primeiros meses do ano lá nos Estados Unidos, negociando com eles, a partir do momento, antes de realmente anunciar, eu já tava falando com eles, o que eu sabia que ia dar certo, então já comecei uma interação, acompanhei eles na casa do Long Beach, entender como é o trabalho feito, conhecer meus companheiros de equipe, essa interação é muito importante pra chegar a São Paulo o mais preparada possível, isso foi muito legal. Por a equipe seductoriosa, eles têm simplesmente a vitória, eles são muito competitivos, mas eles também ajudam o produto a crescer, eles passam muita informação pelo outro, eles me guiam muito, fazem muitas perguntas pra realmente entender qual é o acerto que no melhor a gente pode fazer pra ter chance de vencer a prova, isso é muito legal. E você é detalhista, porque a gente acompanha a Bia lá no FitLame, sai do carro, vai lá pra ver os setores, onde andou, o que precisa melhorar, enfim, isso também é importante. Ah, é importante, até, eu acho que até você pode até perguntar mais, mas isso é também a interação da equipe que a gente está crescendo e falar mais onde a gente precisa melhorar, os setores que a gente está perdendo, até pra entender o que acertou, a gente pode focar no carro, nesses setores, então, isso é legal. E sobre o carro, a diferença do carro do ano passado crescendo, eu gosto mais desse carro, eu acho que ele tem mais, eu acho que ele tem mais gripe, ele tem a mesma tendência de escorrer de frente, mas ele tem mais gripe do outro, mais da um Porsche, o freio de cabona é extremamente agressivo, então para o motor é mais forte, o equilíbrio também pede pra gente guiar de uma maneira diferente, mas eu sinto que as escorregadas de traseira são mais fáceis de corrigir. Isso vai ser bom para os ovais. Ah, espero, né? Realmente ajude. Porque o carro sai em traseira é uma coisa nada confortável. Nada confortável. Nos místicos, principalmente na tração, quando a traseira sai, eu achei bem previsível, bem gostoso. Até porque você é ótima cartista, então segura bem, né? É verdade. Agora nos ovais, realmente, isso não pode arrefecer, o carro tem que estar em estado e não pode estar trazendo. E falando em kart, aliás, acho que uma das novas alegrias que você teve no automobilismo, é claro, ele ganhou duas corridas na Indy Lights, né? 2008, 2009, foi em Nashville e I.O. E foram em ovais. Agora, você teve uma alegria muito grande no Desafio das Estrelas do final 2010, né? Aquilo foi uma loucura, porque você foi para a galera, aquela vitória foi incrível, né? Kart é uma coisa que faz parte, inclusive, do teu treinamento, não é isso? Não é isso? Então como ter a educação de se manter nativa de alguma maneira, não ter pensando, maneira boa de você estar sempre utilizando os reflexos e para quando chegar no Flamengo, eu estava plantando um pouquinho, não tão enferrujada, vamos dizer assim, mas o desafio foi bacana pelo tamanho do evento, a qualidade dos perigos que concorrem ali, o interesse de todos aqueles eventos novos, foi muito bacana, era a primeira vez que eu conseguia ouvir o público gritando, né? No kart, porque tinha uma curva ali de baixo que a outra, a outra, a outra ficava super baixa, e os braços, isso, eu até, eu tentei não me emocionar muito, porque eu precisava terminar a corrida, eu podia me desconcentrar, mas, eu senti que, quando eu venci, eu tinha que columorar junto com todos os torcedores que passaram de reações super positivas.